Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é compartilhar um estudo que eu estou fazendo no Under. Essa ideia é uma coisa que eu estou perseguindo há muito tempo, desde que o Theo Borges explicou num vídeo dele sobre o over dele de longa exposição. Eu como gosto de trabalhar no Under, tenho tentado encontrar uma maneira de trabalhar o Under em longa exposição. Então, tentando incorporar um conhecimento que um trader, amigo, que faz trade direto aí comigo, sempre tenta reforçar, que é a utilização dos dados relativos aos gols das equipes, os momentos dos gols. Eu comecei a pensar, então, numa maneira de fazer um Under para passar o segundo tempo todo exposto. O cara que sempre reforçou essa necessidade de recorrer aos dados dos gols das equipes é o Ericão, colega meu. Ele tem um canal no YouTube também, eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Quem quiser pode visitar, que lá tem muito conteúdo bacana. Então, eu comecei a testar isso aqui no dia 1º do mês passado. E ontem, no jogo da Chapecoense contra o São Paulo, eu consegui dobrar a stake. Comecei com R$10,00 e consegui chegar, então, a R$20,00 de stake. Então, eu vou explicar qual é a ideia por trás do método, em primeiro lugar. E depois eu vou mostrar quatro entradas, duas que eu fiz, duas que eu não fiz, que é para ter uma explicação melhor do que eu estou avaliando, do que eu estou observando para fazer as entradas. Então, é um Under 3,5 em longa exposição no segundo tempo. Não é no mercado do Under 3,5 especificamente. Nós vamos, dependendo do placar que está a partida, nós vamos entrar para o segundo tempo com a ideia de que não acontecerão quatro gols. Por que este Under em específico? Porque eu tenho feito já, eu compartilhei um vídeo, esse método já está validado, não é mais só experiência como esse aqui. Eu tenho um método de pegar a odd 1,03 no final do jogo, né? Eu já faço isso há bastante tempo, né? E eu percebi, né? Eu consegui observar, observando o jogo e os tempos das odds, que a odd do Under 4 gols chega nesse valor de 1,03 próximo do final do primeiro tempo. Então, eu comecei a tentar encontrar uma maneira de pegar essa odd, né? Consegui extrair o valor dessa odd, para ficar o segundo tempo inteiro exposto no Under. E aí, né, claro, fazer também o acúmulo do lucro desse método no modelo do Vovô também, né? Sempre entrar com o valor total, com a stake, mas o valor total do lucro arrecadado, né? Estou gostando até agora, tive bons resultados, por isso que eu estou compartilhando, né? Então, a ideia do método é, né? Nós fazemos o back ao Under 4 gols na odd 1,03 no fim do primeiro tempo. É importante observar isso de ser no final do primeiro tempo, porque o mercado oscila bastante. Então, às vezes o mercado te oferece a odd 1,03 aos 35 minutos de jogo, né? Do primeiro tempo, mas essa odd fica em 1,03 até chegar aos 45 do primeiro tempo. Então, é um mercado que se movimenta de uma maneira muito lenta, né? E você precisa observar que você precisa de um jogo que chegue nessa odd 1,03 no final do primeiro tempo. Eu pego até ali dos 42 em diante, eu já começo a aceitar. Você não deve aceitar ela antes disso, né? Ou, às vezes, algum jogo que te oferece ela nos 31 minutos, 32 minutos, já vi, né? Isso acontecendo na série B, porque você aumenta muito o seu tempo de exposição. Então, nós vamos aumentando, né? Ao longo dos greens que nós vamos ter, nós vamos aumentando a stake de acordo com o modelo do Vovô, né? Pegamos o lucro total e acrescentamos a stake para fazer a próxima entrada, né? E a novidade aqui é que nós usamos como apoio para fazer essas entradas as estatísticas de gol das equipes. E eu utilizei isso aqui só na série A e na série B do Brasileirão, porque eu estou acompanhando desde o início, então eu tenho um acompanhamento das equipes, eu tenho uma ideia do que vai acontecer. Eu posso criar cenários possíveis para as partidas que eu estou assistindo, né? A partir do que eu vejo no primeiro tempo. E aí, o que acontece aqui, né? Nós estamos entrando contra quatro gols. Se saírem três gols, nós somos obrigados a fechar, porque... Senão, a gente toma o hatch total da stake, né? Mas, para ficar o segundo tempo inteiro exposto, é muito tempo para não tomar nenhum gol. Então, nós vamos tomar gols, né? Se nós tomarmos dois gols, nós estamos tranquilos. Se nós tomarmos três gols, nós temos que fechar. Só que, como esse mercado é muito... Como o tempo de exposição no mercado é muito grande, o que acontece? A gente tem que, de alguma maneira, fracionar esse segundo tempo em duas partes, e, então, proceder para realizar saída, né? Saída de maneiras diferentes. Tem que criar uma espécie de checkpoints no segundo tempo, né? E eu já penso em outros, em outras maneiras de fazer isso, mas o que eu pensei até agora, o que eu vi até agora que é necessário, é que se nós tomarmos dois gols contra a nossa posição antes dos 75 minutos, a gente tem que fechar. Por quê? Se saírem três gols antes dos 75 minutos, nós vamos para o limite, né? E o limite, nessa faixa anterior aos 75 minutos, ele vai estar próximo de dois ou mais que dois. Então, esse head, né, se ele for muito rápido ali no segundo tempo, vamos supor que saiam três gols em cinco minutos. Deu 50 minutos e já saiu três gols contra a nossa posição. Esse head vai ser muito alto. Ele vai ser muito grande, né? A odd vai subir aí para mais de 2,40, 2,50, e a gente tomaria aí um head de mais de 60%, talvez até 70% da stake, não sei, né? Então, o que acontece é, se a gente tomar dois gols antes dos 75 minutos, a gente precisa fechar, porque se a gente tomar o terceiro, né, dentro ainda dos 75 minutos, o head vai ser muito grande. Então, um gol, um gol que aconteça nesse período dos 45 minutos até os 75 minutos, ele vai dar um head para a gente aí de uns 10%, 15%, dependendo dos times, das equipes, né? E se a gente tomar mais um gol, esse head vai aumentar, e quando eu mostrar o head que eu tive, vai dar para entender mais ou menos como que funciona esse processo, né? Então, nós precisamos fechar, né, se tiver um terceiro gol, é claro, e precisamos fechar se tiver dois gols antes dos 75 minutos. A gente vai fechar a posição. E a minha teoria, né, é que se nós tomamos dois gols ali até a faixa dos 50 minutos, que a gente vai ter aí um prejuízo de mais ou menos 20% da stake. É o que eu imagino, porque em partidas que já tem uma expectativa under, né, e que esse under se confirma ao longo do primeiro tempo, a posição do mercado é de achar que depois que um gol saiu, não vai ter mais nenhum gol, né? Ou que a chance de ter um novo gol é muito pequena. Então, você toma dois gols, né, muito rápido, o mercado não fica achando que porque saíram dois muito rápido, que vai necessariamente sair outro. A posição do mercado é que é provável que já, então, não vai mais sair gol nesse jogo, né? Que a equipe que fez gol vai se fechar e não vai sair mais, né? Então, como que nós escolhemos os jogos para fazer essas entradas? Depois eu vou mostrar lá o site e vai ficar um pouco mais claro, né? Mas aí, então, a primeira coisa que nós fazemos é consultar as médias de gols feitos e sofridos pelas duas equipes respeitando a relação casa e visitante. Quando eu for lá para o site da Academia das Apostas, eu vou mostrar isso e vai ficar mais claro, né? Mas, então, nós vamos atrás dessa média e nós vamos procurar equipes, né, que tem uma média menor do que 2,5 entre gols feitos e gols tomados, né? A gente vai olhar as duas equipes e essas duas equipes terão ali, então, uma média menor do que 2,5. Nós vamos verificar se essas equipes têm maior rendimento no segundo tempo. Isso é muito importante. A gente tem equipe que joga mais no segundo tempo, faz mais gol no segundo tempo. Então, se de repente você conta com um gol para depois poder fazer a sua entrada, que é uma coisa que eu faço muito, uma equipe que tem maior rendimento no segundo tempo, ela pode acabar te enganando. Então, é necessário observar nos tempos dos gols, daqui a pouco a gente vai ver lá a tabela, se a equipe faz mais gols no segundo tempo, né? Aí, nós vamos calcular esse risco dos gols de acordo com o cenário montado com essa base nos dados, né? E nós vamos confirmar pela leitura que a gente vai ter do primeiro tempo que o jogo está under. Então, não tem como fazer isso sem assistir o jogo, né? Eu já falei, eu assisto todos os jogos que eu vou trabalhar inteiros, né? Eu não faço a entrada sem confirmar um cenário, né? Sem confirmar uma leitura, né? E a gente só vai aceitar também a odd 1,03 no final do primeiro tempo. Aí, a partir dos 41 minutos, 42 minutos, eu costumo aceitar. Se a gente aceita antes, meia hora, por exemplo, né? 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo, a gente vai estar aumentando muito o nosso tempo de exposição. E no under, o que dá o green pra gente não é o campo, é o mercado. Então, nós temos que nos preocupar sempre com o tempo de exposição. O tempo de exposição é uma coisa muito importante que a gente tem que sempre avaliar. Então, quais são os resultados que eu tive até agora? Eu falei que dobrei a stake, né? Eu fiz 37 operações. Se eu não tivesse tomado nenhum hedge, né? Pegando essa odd 1,03 e fazendo a stake composta, eu já dobrei a stake várias vezes, né? No meu outro método, a gente dobra a stake em mais ou menos 27 entradas. Como eu tomei um hedge, eu fiz em 37 entradas, né? Foram 36 greens e um hedge. Eu tive um hedge no jogo São Paulo, não, Fluminense vs São Paulo, e o hedge foi de 17,8% na época que eu tomei, né? E a stake foi dobrada, então, né? De 10 reais pra 20 reais e 3 centavos. O último jogo que eu fiz que confirmou aí essa dobra foi Chapecoense vs São Paulo. Então, começar aqui pelo último jogo que eu fiz, né? Que é Chapecoense vs São Paulo, um jogo que acabou 1x1, né? Então, o que eu busquei observar aqui pra perceber, né? Ou pra dizer que esse jogo poderia se encaixar no método? É aqui, então, no site da Academia das Apostas, nós temos uma estatística de gols, né? Eu uso aqui os últimos 10 jogos, né? Mas eu imagino que fazer o período todo, não sei se dá muita diferença, eu não testei. Eu testo com os últimos 10 jogos, né? Então, aqui nós vemos o quê? Que a Chapecoense tem uma média de gols marcados em casa que é muito pequena. 0,5. Isso significa que a cada 2 jogos que ela faz em casa, ela consegue fazer 1 gol. E a média de gols que ela toma é de 1,5, né? Que a cada 10 jogos que a Chapecoense faz em casa, isso aqui significa que ela toma mais de 1 gol em cada jogo, né? O São Paulo, a estatística dele é que ele faz quase 1 gol fora, né? Então, nos últimos 10 jogos, em poucos jogos, essa média não ficou de 1 gol por jogo. E que o São Paulo toma bastante gol fora de casa, né? Quase 2 gols por jogo fora de casa. E isso aqui foi muito inflado, talvez, né? Por aquela goleada que o São Paulo tomou do Flamengo. Então, tem que ficar atento com essas coisas. Isso aí só acompanhando o campeonato que você vai saber, né? Então, o que eu espero como um cenário quando eu olho para esses dados aqui? Eu espero que, provavelmente, a Chapecoense não vai fazer nenhum gol, né? A média é muito pequena. E eu espero que é muito provável que o São Paulo faça um gol, né? Já que a Chapecoense toma muito gol. A gente tem que cruzar aqui, né? Fazer um X entre essas duas estatísticas aqui, né? O São Paulo, por tomar tanto gol assim, né? Como ele toma quase 2 gols, Talvez a Chapecoense até conseguisse fazer um gol nele. Engraçado que a estatística bateu muito bem, né? Foi exatamente o que aconteceu, né? Cada um fez um gol. A partida terminou empatada, né? E aqui, observando aqui, né? As estatísticas dos momentos, dos gols. A gente percebe aqui que o São Paulo tem uma tendência a produzir um pouquinho melhor ali no final do primeiro, do segundo tempo. Mas é pouca coisa, né? Dois gols ali que ele fez. E toma muito gol no final do jogo, né? Então, a partir desses dados aqui, o cenário que eu montei era que o jogo tinha uma grande probabilidade de ser 1x1. Ou tinha uma grande probabilidade também de ser 2x0 para o São Paulo. Aí 2x0 para o São Paulo por quê? Porque a Chapecoense é um time que está numa situação muito complicada, né? Por isso eu pensei, então, e considerei a possibilidade do São Paulo conseguir fazer dois gols por conta do gap técnico entre as duas equipes, né? E aí, né? Acabou que o jogo ficou 1x1 mesmo, né? O São Paulo fez um gol no primeiro tempo. E isso me dá mais força ainda para entrar no método. Porque se o São Paulo já fez um gol, o provável era que ele fizesse mais um ali no segundo tempo só e a coisa parasse por aí mesmo, né? E acabou saindo mais um gol da Chapecoense, né? Esse jogo aqui foi um green para a gente, né? Um green aí de 53 centavos, se eu não me engano. Aqui nós temos um jogo que eu poderia ter feito, né? Mas graças às estatísticas eu optei por não fazer. E acabou que eu escapei aqui de um red, né? Acabei escapando de um red porque o jogo ficou 2x1 no segundo tempo só, né? Os três gols saíram no segundo tempo. Se eu tivesse entrado, eu ia tomar um red aí. Mas eu não entrei, então, nesse jogo aqui porque, né? Vamos lá para as estatísticas. Nós vemos aqui que o Confiança marca muito bem dentro de casa, né? Muito bem assim, né? Para padrões da Série B, né? Faz mais de um gol por jogo em casa e o Vasco toma muito gol fora de casa, né? O Vasco toma lá 1.6. Ele toma quase que com certeza mais de um gol quando ele joga fora de casa. Então, o Confiança tem boas chances de fazer um gol. O Vasco tem boas chances de tomar um gol. Mas o gap técnico entre as duas equipes é muito provável que o Vasco faça também um gol no Confiança. E o Confiança toma uma média de 1.2 gols quando está em casa. Então, o que eu penso aqui dessas duas estatísticas? Que é muito provável que saiam dois gols pelo menos nessa partida. Aí, olhando aqui o gráfico, né? Olhando aqui os momentos dos gols, eu vejo que o rendimento das duas equipes no segundo tempo não é assim tão diferente do primeiro tempo, né? Mas aí, por que que eu fico então de fora desse jogo? Por que eu não fiz a minha entrada? Porque o jogo terminou o primeiro tempo em 0x0. E eu pensei que havia uma chance muito grande de saírem dois gols. Então, o primeiro tempo termina 0x0. Se na hora que começa o segundo tempo, sai um gol aos 48 minutos, sai outro aos 55, pronto. Tomei red, porque se saírem dois gols antes dos 75, eu tenho que fechar. Acabou que foi exatamente o que aconteceu, né? O Vasco fez dois gols, um em cima do outro. Não me lembro agora o momento, mas antes dos 75 minutos, o Vasco já estava ganhando de 2x0. Aí, né, se eu tivesse, sei lá, deixado aberto, vamos supor que eu fiz a merda de entrar na operação, aí queria consertar o confiança e ainda iria fazer o 3x0 perto do final do jogo e me daria o red de qualquer jeito, né? Então, aqui a estatística salvou a gente de um red, né? Aqui a gente tem mais um exemplo de um jogo no qual eu não entrei. Acabaríamos tendo um green aqui, né? Mas eu não entrei com base nas estatísticas também. E acho que é o correto, né? Não fiquei triste depois, porque não peguei o green aqui na entrada, né? Eu respeitei a estatística, né? E acabou que o jogo terminou um a um só. Mas quem viu o jogo, viu todas as chances que o jogo teve, né? E aí, quando a gente olha pra estatística, a gente entende essas chances que aconteceram no jogo, né? O jogo chegou 0x0 no final do primeiro tempo. Mas, consultando aqui os nossos dados, né? Olha a quantidade absurda de gols que a Ponte Preta faz em casa. Pros pradões da Série B, é muito gol. 2.2 gols, né? Pra mim era quase certo que a Ponte Preta faria esses dois gols ali no segundo tempo. E olha só o Vila Nova. O Vila Nova não chegou na Série B pra brincar, não, né? Média de um gol feito fora de casa. Então, esse jogo pra mim, a chance de ter over 2,5 no segundo tempo era altíssima. Era muito alta. Então, né? E vendo aqui ainda que o Vila Nova toma mais de um gol por jogo que ele joga fora. Então, a chance da Ponte fazer dois gols rápidos no segundo tempo, pra mim era muito grande. Então, acabei ficando de fora, né? Principalmente se a gente olhar aqui, ó. A quantidade de gols que tanto a Ponte quanto o Vila Nova fazem nos últimos minutos do jogo, né? Então, eu fiquei de fora. Eu não fiz a entrada. Eu teria um green, né? Porque saíram dois gols só no jogo. O da Ponte Preta foi por volta dos 60 minutos. Não lembro muito bem agora. Foi um gol de falta, eu acho. E o Vila Nova fez um gol de pênalti no último lance. Eu ainda peguei esse gol aqui do Vila Nova no limite, né? Porque eu sabia da alta probabilidade aqui, né? Graças aí ao meu colega Ericão, né? Eu sabia da alta probabilidade aqui, olhando esses dados, né? Dessa quantidade de gols que eles fizeram nos últimos 10 jogos, né? Então, seria um green que eu ia pegar aqui, mas eu acabei ficando de fora por conta da estatística, né? Aqui em Brusque, Guarani, eu fiz a entrada, né? Tava tudo de acordo, mas ocorreu aquela coisa inesperada, né? Eu entrei esperando um gol do Guarani, né? No segundo tempo. Eu imaginava, né? A gente vai ver ali pela estatística. Eu imaginava que a chance era que saísse um gol do Guarani e acabou saindo dois gols do Brusque, hein? Olha só que réde triste que ia ser esse, né? Mas um gol foi de pênalti depois dos 60 minutos. E o segundo gol do Brusque foi bem depois dos 75 também. Eu não tô lembrando mais agora exatamente qual foi o momento, não, né? Mas olha aqui o porquê da entrada, né? O Brusque, né? Ele não faz gol em casa, né? E olha a média pífia do Guarani, né? O Guarani, se você olhar a média de todos os jogos, o Guarani tem uma média de gols fora que ela é bastante inflada. Por quê? O Guarani começou muito bem na competição. O Guarani começou atropelando todo mundo. Mas foi decaindo, chegou numa fase ruim. Então, se a gente olha os últimos 10 jogos, olha isso aqui. 0.4 gols feitos do Guarani. 0.4 tomado pelo Brusque. E 1 tomado pelo Guarani. Então, o que eu imaginava aqui? A minha ideia era que o jogo terminaria 0x0. Eu achava que tinha uma altíssima probabilidade de terminar 0x0. Ou que, no máximo, o Guarani fizesse ali, então, um gol. Aí, aquele gol bem merda que a gente tomou no under, né? Que é aquele gol de pênalti, né? Aquele gol que alguém recua a bola errada, ou alguém faz um gol contra e tal. Mas aí, acabei sendo surpreendido aí por dois gols do Brusque. O que mais, né? Green na entrada. As coisas foram acontecendo de acordo com o método. Não precisa ir fechar. Estranho, né? Um caso estranho, mas um caso de green, né? E aqui, nós temos o único red que aconteceu no projeto, né? Que é 2x1 do Fluminense em cima do São Paulo. O jogo, né? De acordo aqui com as estatísticas. Cadê? Cadê? De acordo com as estatísticas. Você vê que era até bastante apertado, né? Porque eu falo da média 2,5, né? A média de um era 2,33 e do outro era 2,4, né? Os dois muito próximos de 2,5. O Fluminense faz geralmente mais de um gol em casa. O São Paulo tomava na época também mais de um gol em casa. O São Paulo fazia mais de um gol em casa. E o Fluminense tomava mais ou menos um gol em casa ali, né? Uma média bem apertada, mas aí o que aconteceu? A média é menor do que 2,5. Então, onde eu fui confirmar isso? Eu fui confirmar na leitura. E quem viu o jogo provavelmente viu que estava muito ruim. Estava assim muito... Era pouquíssimas chances. O jogo não estava bom. Então, eu achei que eu podia entrar e que ia sair aqui um gol dos 76 aos 90 aqui, né? Quem sabe do São Paulo ou do Fluminense, né? Você vê que as equipes não produzem muito no segundo tempo, né? Quer dizer, elas já não marcam muitos gols, né? No segundo tempo elas marcam menos ainda. O São Paulo marca bem ali no início do jogo, marca bem dos 31 aos 45, né? E no segundo tempo, fora de casa, praticamente não faz nada, né? E o Fluminense... E aí, o que aconteceu nesse jogo, né? O jogo terminou o primeiro tempo 0 a 0. Aos 50 minutos, um gol do Fluminense. E, pouquíssimo tempo depois, veio aí um pênalti para o São Paulo, que foi batido e fez gol. Então, tomei um gol aos 50 minutos, tomei um gol aos 60 minutos. Quando eu tomei o gol aos 60 minutos, o que eu fiz? Fechei a minha entrada, com lá aqueles 17% de red, né? E aí, o que aconteceu aos 66? O Fluminense desempatou o jogo. Então, eu olhei o mercado, para onde a odd foi, e de acordo com a calculadora de odds, eu fiz um cálculo do red que eu teria. E eu teria tomado um red, se eu tivesse tomado o terceiro gol, de 40%. 40 e poucos por cento. Mais de 40%, né? Parece que não é um red tão grande assim, né? Principalmente porque a gente está indo para o limite, né? Depois que a gente toma esse red. Só que, para uma técnica, né? Que a gente pega 3% por entrada, um red de 40% é muito grande. É devastador, assim, né? Então, é por isso que é importante essa proteção, né? De fechar, caso a gente tome dois gols até os 75. Porque aí eu saí com um red de 17% e aumentou em que lá? Aumentou em mais nove entradas, né? Tive que fazer mais nove entradas para chegar ali ao... Para recuperar esse red que eu tomei e terminar o método, né? E terminar o estudo, né? Mas isso aqui, né? Esse jogo aqui de São Paulo e Fluminense é um bom exemplo para mostrar a importância, então. Então é isso, pessoal. Era para compartilhar esse estudo. Era para compartilhar essas coisas que eu vim observando e que eu vim testando, né? Eu gosto muito de fazer isso. E vamos fazer, então, uma análise aqui agora do jogo que vai ter hoje, né? Que é Remo e Coritiba. Coritiba é líder do campeonato. Eu já não gosto de fazer under contra os três primeiros do campeonato, né? Eu já fico desconfortável. Mas vamos ver o que a estatística diz aqui para a gente e depois vocês vejam aí o resultado do jogo, né? Se a coisa vai bater ou se ela não vai bater, se vai... Olha aqui, né? Então, o Remo em casa marca relativamente bem. Uma média de 1.2 gols aí, né? E o Coritiba fora marca melhor ainda, né? Tem ali uma média, então, de 1.25. Quando a gente vai olhar aqui, né? Nos gols sofridos, é muito provável, né? De acordo com a estatística, que o Remo tome um gol e é muito provável que o Coritiba tome um gol também. Mas aí tem aquele problema do gap técnico, né? O Coritiba, uma equipe que está lá no primeiro lugar, ela tem uma probabilidade muito maior, né? A gente tem que pensar de que ela faça um gol a mais aí, né? Em cima desse Remo que toma uma média de um gol só. Então, qual é o cenário que eu montaria aqui para esse jogo? Eu montaria um cenário imaginado, assim, de 2x1. Quer dizer, no caso de 1x2, né? O Coritiba vencendo o Remo por 1x2. E aí, como então eu faria essa entrada? Será que em algum momento eu aceitaria fazer essa entrada? Eu aceitaria fazer essa entrada. Se no primeiro tempo saísse um gol. E principalmente se esse gol fosse do Coritiba. Se o Coritiba marcasse um gol no primeiro tempo e eu percebesse que o jogo está bem disputado, está bem difícil, né? Que as duas equipes estão ali trabalhando, né? Se defendendo bem. E o Coritiba fizesse um gol no primeiro tempo. E batesse essa leitura, né? De um jogo bem disputado, né? Não aquele massacre. Então, o Coritiba massacrando o Remo. Eu aceitaria, então, fazer a entrada para ficar exposto todo o segundo tempo. Mas lembrando, né? Eu não farei a entrada porque o Coritiba é o líder do campeonato. E ele é líder do campeonato por uma razão, né? A chance dele fazer gols é muito maior. Então, eu não vou entrar. Então, é isso, pessoal. Compartilhando esse estudo, né? Espero que ajude alguém. Que alguém se interesse, né? E se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder. E se alguém tiver alguma sugestão também para fazer, né? É sempre bem-vindo, né? Isso aqui é uma experiência, né? Eu não sei o que eu estou fazendo, digamos assim, né? Foi um mês testando, né? Então, não dá para afirmar nada sobre isso aqui. Mas me pareceu promissor, né? E aí, eu fiz só na Série A e Série B do Brasileiro. E eu pretendo aplicar, né? Quando já tiver dez jogos na rodada, né? Quando cada time tiver dez jogos, cinco em casa e cinco fora, eu vou começar a testar na La Liga, né? E talvez, né? Eu tente também na Bundesliga 2. Mas aí, na Bundesliga 2, vou precisar fazer alguma adaptação, né? Que eu não sei qual é, né? Mas eu tenho muita vontade de ter sucesso no Under na Bundesliga 2. É uma coisa que todo mundo que me conhece sabe aí que eu sempre falo, né? Que eu tenho muita vontade de fazer um Under na Bundesliga 2. Mas aí, né? É um assunto que fica para outro vídeo futuro. Quem sabe, né? Então é isso, pessoal. Obrigado para quem assistiu aí e até a próxima.